Fala galera, beleza com vocês? Comigo tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar reupando um vídeo aí gente, que é aquele como retirar o seu nome do SPC ou Serasa Porque no primeiro vídeo aí, ele tá bem bugado lá E o áudio tá baixo, muita gente não conseguiu entender Eu vou estar ensinando aí como é que você vai estar fazendo o cadastro lá no site do consumidor Lembrando que o site do consumidor, ele tem aqui o seu aplicativo que tá disponível lá na Play Store lá, na Google Play Você simplesmente vai digitar aqui consumidor.gov.br E vai ser esse primeiro aqui ó Feito isso você vai instalar ele e abrir Não aconselho você estar fazendo o cadastro por ele Aconselho só você fazer as reclamações por ele Porque na hora que você tá fazendo o cadastro por ele Na hora de finalizar ele dá um erro Então ele ainda deve estar com algum problema Aconselho vocês virem aqui no site diretamente Vou deixar o link aí na descrição do vídeo aí pra você estar fazendo o cadastro Vocês virem aqui ó Cadastro Deixa eu virar o celular que vai ficar melhor Pra vocês verem aí Aí você clica aqui Você clica em cadastro Cadastrar Aqui Vou estar mostrando pra vocês Como é que vocês tem que fazer Porque geralmente o pessoal tá reclamando aí Porque esqueceu o login Não consegue recuperar o login Que no caso é o usuário né Aqui primeiro você coloca o seu CPF Seu nome completo Aqui você vai criar o seu login Lembrando Vamos supor que aqui você coloque Vamos falar Cris Ué não quer ir Tá É O site aqui tá Tá com uma pane aqui Não sei o que que tá dando Ah Vamos criar um CPF fictício aqui Aqui vamos colocar o nome completo Isso aqui é só pra mostrar Aqui você vai criar o login Lembrando que o correto Aqui ele não quer entrar com letra maiúscula Tá vendo Então você vai Entra com letra Só letra minúscula Ficar uma coisa mais fácil de você Lembrar do login Ou letra minúscula Ou então coloca no login aqui Ah Ter o número de telefone Sei lá Aí você vai colocar Só letra minúscula aqui Vamos supor Você coloca o seu nome Do jeito que você colocou aqui Você tem que colocar na hora De fazer o login lá É tudo letra minúscula Se tiver número Coloca número Vai selecionar o sexo Aqui já deu que tá inválido Indisponível Já tem alguém Vamos colocar aqui números Deixa eu ver aí Se vai dar disponível Aqui já não deu mais nada Vamos colocar uma data de nascimento Vou colocar 5 2018 Mas é o fictício Vamos deixar 2018 Aqui você vai colocar Seu número de telefone DDD Não Isso aqui no caso É um fixo Se você não tiver Você não precisa Vamos colocar um telefone celular Que é pra eles Entrarem em contato com você Pra tentar resolver Seu problema Pronto Aqui vai colocar o CEP Do seu endereço lá Vou colocar o meu aqui Pronto Vou clicar fora Aqui quando você coloca o CEP Geralmente ele já vai Apresentar aqui Como aqui é o CEP Geral da cidade Só vai apresentar aqui A cidade E o estado Aqui você vai colocar O logradouro Se tiver No caso O logradouro é a rua Feito isso Número Se não tiver Número Mas vai ter que colocar Você coloca 000 Aqui Essencial Vocês colocar O e-mail Pessoal De vocês Que é aqui Onde você vai Recuperar Senha E login Caso vocês esqueçam Aqui também A confirmação De e-mail E aqui A senha De acesso Não é a senha Do seu e-mail É a senha Que você vai acessar O site do consumidor Aqui a confirmação De senha Você vai clicar Em concordo Não vou prosseguir E quando você Clicar em concordo Ele vai abrir Outra aba Onde você vai Verificar todos Os dados O login Que você criou Tudo certinho Ver se tá tudo Correto Você clica em ok E ele vai Ser Redirecionado A sua página Inicial Que no caso A página inicial Seria essa aqui Eu vou entrar Aqui no meu Já tá A página inicial É essa Mas um de vocês Não vai ter reclamação Nenhuma Olha o tanto De reclamação Que eu tenho aqui Beleza Então Vou Tá deixando o link Do site do consumidor Aí Na descrição Do vídeo Eu não tenho Nenhuma reclamação Pra fazer Aqui agora Porque A minha Que eu tinha Foi resolvida Mas vou dar Uma breve Vou mostrar Uma breve Ser breve aqui Pra gente tá te mostrando Como é que você faz Vamos supor Você vai clicar Aqui em menu Não Menu não Empresas participantes Aqui ó Nova reclamação Porque eu tô acostumado A fazer pelo aplicativo Na nova reclamação Aqui Você vai digitar O nome da empresa Vamos supor que seja Oi Aqui ele já vai dar algumas opções Oi celular Aqui vai perguntar se você já procurou a empresa Desculpa Desculpa O importante Isso aqui Se você já procurou a empresa Você clica que sim Aqui ele vai Clicou que sim Ele vai perguntar como é que foi o contato Mas eu Recomendo Mesmo que você já tenha procurado A não ser que você tenha os protocolos Se você tiver o protocolo Totalmente diferente Mas se você É Não procurou Você clica em não Essa aba Essa aba aqui Ela já vai fechar Não vai aparecer Aqui você vai perguntar aqui Como é que você comprou Ou contratou o serviço Você vai selecionar Geralmente a gente faz isso Pela internet Ou então Pelo telefone Que é o mais É o mais comum Mais normal Telefone A área selecionada Vamos colocar aqui Telecomunicações Assunto Vamos fazer Internet fixa É Problema No caso Agora Aí que está a questão Se você quer cancelar faturas Se você quer cancelar faturas Seus débitos Que você tem atraso Você vai procurar A melhor opção Para você aqui Dificuldade no contato Acesso em outros canais Não é isso Aqui é atendimento ao saque Então vamos descer Vamos descer Não Vamos descer Vamos descer mais um pouco Vamos começar Do começo aqui Verificar Má qualidade no atendimento Em outros canais Esse saque aqui Não está Cobrança e contestação Se você tem algum aí Que foi Uma cobrança Após o cancelamento Isso aqui seria É uma forma Eficiente Cobrança Duplicidade Também tem Cobrança Indevida Abusiva Cobrança Por serviço Não fornecido Cobrança Por produto Não contratado Cobrança Submetendo Ofensas Contra Comendimento Ameaça Se você cancelar Para você Que quer cancelar Uma fatura Você pode escolher Esse aqui Esse Ou Negativação Indevida Não Renegociação De dívida Parcelamento Esse aqui Também seria Outro Mas não É esse Que a gente Quer Oferta Não cumprida Serviço Não fornecido Venda enganosa Recuso Cancelamento Serviço Indisponível Venda casada Informações Complementares Dificuldade De recarga De crédito Eu sempre Seleciono Essa Quando eu quero Cancelar alguma coisa O não envio Atrás do boleto Ou fatura Dificuldade Com pagamento Eu sempre faço Com essa Sempre dá certo Feito isso Aqui eles vão pedir Código do assinante Ou login Isso aqui Geralmente Ninguém tem Para você conseguir Isso aqui Você tem que ligar Na central Porque quando você Faz um plano Desse Você nunca tem Acesso Dificilmente Você assina Um contrato A não ser Que você Faça em loja Física Se faz por telefone Você não assina Contrato Então isso aí Vai ficar em branco Você pode deixar Em branco Aqui é o que você Vai pedir na reclamação Como ali Como ali consta Na onde a gente Colocou lá Foi Deixa eu ver Aqui novamente O não envio Atraso do boleto Ou fatura Dificuldade de pagamento Você pode colocar Aqui o seguinte Entrei em contato Várias vezes Com a operadora Para efetuar O pagamento Das faturas Em aberta Mas fui deixado E espero Na ligação Onde a ligação Claiu Me retornaram Novamente Que eles agora Retornam Mas não conseguiram Resolver Minha situação Você coloca Mas você Já ligou Várias vezes Não foi só uma Não precisa Colocar Número do protocolo Vocês colocam Que a tenente Foi Ignorante Alguma coisa Do tipo Vocês tem que Tem que usar a cabeça Só não usa demais Igual o outro Cara falou Que pagou E quando chegou Na hora Ele me mandou Mensagem Falando que a operadora Estava pedindo Comprovante De pagamento Como é que você Vai fazer uma reclamação Para cancelar Uma fatura Que você não pagou E fala que pagou Aí vai dar Meio B.O. Aí você fala Que não recebe Fatura em dias Você nunca recebeu Fatura na residência E por aí vai Aí já aqui embaixo É o pedido da empresa Vocês colocam Vocês tem que ser Curto e grosso Solicito O cancelamento Das faturas Em aberto E a retirada Do meu CPF Dos órgãos De proteção ao crédito Tem que ser Curto e grosso Simples assim Embaixo você vai clicar E adicionar Arquivos Se você tiver algum Mas geralmente Você não vai ter E clica em avançar E finalizar Feito isso Esse aqui É o pedido Que você vai pedir A empresa Qualquer acordo Que ela lhe vier fazer Você tem que negar Falar que não vai ter acordo Não vai ter acordo Porque você já tentou Fazer acordo De todas as formas Geralmente Ela não vem com acordo Não Ela vem aceitando A tua proposta Evitando Uma ação judicial Sua Porque geralmente As operadoras Elas estão tudo Erradas Então beleza Pessoal Ficou a dica Se inscreve no canal Se não é inscrito Logo mais Eu vou estar trazendo Aquele vídeo Que eu falei Para vocês Eu não vou estar Disponibilizando Meus serviços Para estar fazendo Essas reclamações Para vocês Resolvendo Mas em troca Vocês vão ter Que me ajudar Com um custo financeiro Porque eu vou dedicar Meu tempo Não vou cobrar Absurdos Pode ser Um valor simbólico Só para estar ajudando O canal Ou estar produzindo Mais vídeo Porque o youtuber Não está pagando Essas coisas todas Não E tem custo Sem falar Que o pessoal Não clica no gostei Às vezes resolve O problema dele Não clica em gostei Não clica lá Em inscrever-se no canal Ativar as notificações Lá no youtube Entendeu Isso aí ajuda Muita gente Mas o pessoal Não faz Então até mais aí E fiquem com Deus